Olá, time! Sejam bem-vindos e bem-vindas novamente. No vídeo anterior, nós resolvemos uma parte dos problemas de compilação criando as entidades de database. Agora nós vamos criar o DAO e a classe da própria database. Vamos dar mais uma olhadinha aqui na apresentação? Bem, nós temos essencialmente duas classes para criar agora. A classe postDAO, que define os nossos métodos de acesso à database, e a postDatabase, que justamente define a database em si. Como nós estamos trabalhando com a ajuda do Room, nós não vamos criar essas classes integralmente. Nós vamos criar uma interface para postDAO e uma classe abstrata para postDatabase. E quem vai ficar responsável por instanciar essas classes, por exemplo, criar as classes concretas, é o próprio Room. Vamos lá para o Android Studio e ver como que a gente faz isso? A nossa próxima tarefa é criar um pacote DAO, também na camada de armazenamento. Então, venho novamente aqui no navegador de arquivos, na camada de dados, clico com o botão direito em data, data, new, package, DAO, data access objects. Beleza. E dentro desse pacote eu vou criar uma nova interface, postDAO, new, Kotlin class file, seleciono interface, postDAO. Beleza. Adiciono o git, aumento aqui a letra para quem está, para ficar melhor de ver. E eu posso fechar o navegador de arquivos por enquanto. Vamos lá, vamos dar mais uma olhadinha na nossa apresentação. Veja só, o objeto DAO, ele tem uma anotação específica, arroba DAO. Essa é a anotação que vai indicar ao Room que essa é a interface que define os métodos de acesso à database. Nós temos três dois métodos. SaveAll, ListPosts e ClearDB. Então, voltando aqui ao Android Studio, a primeira coisa que a gente vai fazer é indicar aqui, adicionar a anotação arroba DAO. Alt Enter para importar. Beleza. Importou a anotação do Room. Bom, com essa declaração inicial do postDAO, nós podemos dar baixa da tarefa número 13 e da tarefa número 14. Agora nós vamos começar a tarefa número 15. Deixa eu copiar isso aqui lá para a interface. TrueX. Vou colar ele aqui em cima. Beleza. Vamos ver. Nós temos que criar SaveAll. Nós temos que criar ListPosts. Nós temos que criar ClearDB. Lembra o que a gente definiu lá atrás, nos testes, nos testes, a gente tinha decidido que o SaveAll ia receber um objeto do tipo ListDePosts. ListDePostsDB para fazer a gravação, ou seja, recebe uma lista inteira. Então, o atributo que ele vai receber é ListDePostDB. Beleza. Vamos começar criando esse método aqui. aqui. Eu declaro uma nova função, pan SaveAll, e vai receber um objeto List do tipo ListDePostDB. E ele não possui retorno. Como isso aqui é uma interface, eu também não preciso, eu não devo criar, implementar o corpo dela. Devo deixar isso aqui, só com o método abstrato. Mas tem um detalhe. Todo acesso à database pode demorar muito e pode travar a interface do usuário. Então, é ideal que isso aqui aconteça dentro de uma função de suspensão, dentro de uma corrotina. Então, eu declaro que essa função é uma função de suspensão adicionando um modificador de suspensão. Beleza. Agora a gente precisa dizer ao Room o que ele precisa fazer. E uma das vantagens que a gente tem quando usa o Room é que alguns métodos a gente ganha praticamente de graça, só usando algumas anotações. Por exemplo, a operação de salvar na database. Eu venho aqui, antes da assinatura do método, e adiciono a anotação inserts. Sobro parênteses. E dentro dos parênteses eu preciso dizer qual que é a estratégia de resolução de conflitos. Bom, isso aqui é uma case. Então, se eu tiver uma informação repetida, eu não preciso fazer nada. Posso ignorar a informação que tiver que chegar novamente. Então, eu declaro aqui que onConflict vai adotar a seguinte estratégia. OnConflictStrategy.ignore. Legal. Então, se eu tiver um arquivo gravado, se eu tiver uma postagem gravada na database e receber outra postagem com a mesma chave primária, eu não vou fazer nada. Afinal, minha case já está atualizada. Bacana. Nós já implementamos o primeiro dos três métodos que nós precisamos. ListPost é um pouquinho mais complicado. Essa função não pode ser uma função de suspensão. Ela tem que ser uma função normal. E nós vamos estar trabalhando com o Flow. Então, declaro uma nova função com a palavra reservada fun. ListPost. E vamos voltar na apresentação. Bem, nós queremos que essa função retorne uma lista de PostDB no formato de Flow, no formato de um fluxo. Então, eu já indico aqui que o meu retorno vai ser do tipo Flow de Lists de Posts. Opa! PostDB. Sempre entidades de database aqui. Enter para importar. Beleza. E aqui eu preciso dizer qual vai ser a query que vai ser aplicada. Não existe uma palavra chave que retorne todas as postagens. Tudo que não for, tudo que não seja simplesmente inserir, atualizar, eu preciso declarar uma query. Então, vou usar a palavra, usar a anotação query. E aqui dentro dos parênteses eu preciso passar uma query SQL. Qual que é o comando que eu quero executar. E essa query é bem simples. Eu quero selecionar selecionar todos os registros que estão na tabela Post, na tabela de postagens. Então, select asterisco from Posts. De onde vem esse nome Posts? Bem, ele vem aqui da nossa definição da classe PostDB dentro da anotação Entity. É esse nome de tabela que nós estamos passando aqui. Beleza. Vamos voltar lá na classe PostDown. Legal. Então, nós já temos aqui o nosso método listPostDeclarado e só falta declarar no método clearDB. Vamos lá. Também é uma função... essa função também precisa ser uma função de suspensão. Também precisa rodar numa corrotina. Então, a função suspend fun clearDB. Essa função não possui parâmetros e não possui retorno. Mas aqui também precisa ter uma query específica. Então, vou usar a anotação query. E o que eu quero executar aqui é um comando para deletar tudo que tem na tabela Posts. Então, delete from Posts. E com isso nós definimos a nossa interface PostDown e podemos dar baixa da tarefa número 15. A implementação concreta vai ficar sob responsabilidade da biblioteca Room. Vamos adiante. A nossa próxima tarefa é criar um pacote Database. É onde nós vamos realmente armazenar as classes relativas à Database. Então, eu venho aqui no pacote na camada de dados, clico com o botão direito, New Package e crio um pacote Database dentro do pacote Data. Beleza. Posso dar baixa da tarefa número 16. E dentro desse pacote eu vou criar uma classe abstrata PostDatabase. Clico com o botão direito, New, Kotlin Class File, PostDatabase. Adiciono um git, aumento o tamanho da letra e vou só fechar o navegador de arquivos. Para implementar a classe PostDatabase a gente precisa prestar atenção em vários detalhes. Vou passar novamente por todos eles, mas eu realmente recomendo assistir o outro vídeo aqui no canal sobre esse assunto porque logo eu me debrucei em mais detalhes com mais cuidado. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é assegurar que essa classe seja uma classe abstrata. Então, abstract class PostDatabase. E ela vai estender a classe RoomDatabase. Beleza. Coloca aqui a invocação do construtor. Legal. Tá começando a tomar forma, né? Vamos olhar novamente a nossa apresentação. Veja que a classe PostDatabase tem uma anotação específica. É a anotação arroba database. Então, venho aqui antes da assinatura da classe e coloco a anotação arroba database. Legal. Só que essa anotação depende de vários parâmetros, né? A gente precisa indicar as entidades. Então, uso a palavra chave Entities. E aqui eu preciso passar um array das entidades que precisam ser tratadas nessa database. Então, a primeira delas é PostDb . E a segunda é a LaunchDb . Beleza. Então, aqui eu já digo quais são as entidades que eu preciso armazenar em database. Preciso passar a versão. A versão vai ser... A versão é um número inteiro. E geralmente a gente começa do número 1 e a cada mudança de versão, cada mudança na configuração das nossas classes, nossos objetos, aí nós precisamos incrementar essa versão. Hoje vai ficar no 1. Provavelmente em vídeos posteriores a gente tem que vir para o 2, 3, conforme os objetos venham se transformando. E a terceira opção é se nós queremos ou não exportar o esquema de armazenamento. ExportSchema. No nosso caso, a gente pode colocar false, porque nós não temos interesse em fazer exportação. Legal. Agora nós vamos começar a implementar o corpo da nossa classe abstrata aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer é declarar um objeto DAO. Quem que vai ser... Como é que nós vamos fazer o acesso a essa classe? A gente pode declarar um valor abstrato. Abstract val DAO vai ser um objeto do tipo post DAO. Quem que é esse objeto? É essa classe que nós acabamos de criar. Interface... É uma implementação concreta da interface post DAO. Não é essa aqui. Isso aqui é a interface, né? Quem vai fazer a implementação? O URUM vai fazer pra gente. Beleza. Vamos voltar na nossa classe abstrata. Agora a gente precisa criar um Companion Object que vai dar acesso à database. Então, declaro um Companion Object. Abra a chave isso aqui. E agora a gente precisa definir a instância da database, né? Nós vamos usar uma palavra-chave de volatile, para garantir que ela não seja feito o cache, né? Ela seja sempre na memória principal. Nós vamos criar uma nova variável instance private par instance do tipo post database, que vai ser nulável e vai ser inicialmente criada com um valor nulo. Beleza. Agora nós vamos criar um método para retornar uma instância da database. Fun get instance. Eu preciso passar o contexto. Context. Opa. Context. O objeto fica context. E ele vai retornar um objeto do tipo post database. Essa função vai servir para retornar uma instância, para criar uma instância da database se ela não existir, ou retornar uma instância já existente. Nós queremos garantir que exista sempre somente uma instância da database para evitar problemas de inconsistência da aplicação. Então, nós vamos usar a chave synchronized, passando a própria classe como chave, né? E aqui dentro nós vamos dizer o seguinte. Instance. Instance. Nós vamos declarar um valor instance que recebe a instância criada ali atrás, ou a instância pré-existente. E se esse valor for nulo, se instance for nulo, nós vamos criar uma nova instância usando o room database builder. Então, instância vai ser no retorno de room. Database builder. E aqui eu vou passar os parâmetros. Contexto. Na verdade eu quero contexto, mas eu quero o valor application context. Agora eu vou dizer qual que é a classe da minha database, ou seja, vai ser a classe postdatabase, dois pontos, dois pontos, class.java. E aí finalmente eu vou dizer o nome da minha database. Vou chamar de postcage. Posts, underline, cage. Beleza. Beleza. Agora eu preciso dizer qual que vai ser a estratégia de migração. Nós vamos usar uma migração destrutiva caso ele tenha que fazer algum incremento de versão. e finalmente eu vou invocar o comando build para que ele construa a minha instância da database. Beleza. Feito tudo isso, eu vou atribuir essa instância criada a um valor instance que a gente tem como atributo da classe aqui. Legal. Bom, se instância não for nulo, eu vou simplesmente retornar instância. Opa, tem um errinho aqui. Na verdade eu tenho que atribuir a instância criada à instância... à... aquela... a variável de atributo da classe. Defeito contrário. Beleza. Gente, eu sei que isso aqui parece um pouquinho estranho, mas na verdade, essa... essa sintaxe é a sintaxe recomendada pelo Google. Então você pode reaproveitar esse código em qualquer outra aplicação. Legal. Espera uma limpada aqui no nosso código. E, a princípio, é isso. Eu acho que a nossa classe postdatabase já está completa. Vamos tentar compilar o aplicativo. Veja só. Nós recebemos um erro bem diferente aqui. Cannot figure out how to save this field into database. O que acontece? Vamos voltar lá na nossa... nas nossas classes. É... a nossa classe postdb, opa, depende de um objeto complexo, um objeto launchdb. O problema é que o Room não consegue armazenar esse tipo de coisa. O Room é feito para armazenar valores primitivos, ou seja, strings, números, doubles, floats, booleans, e assim por diante. Para armazenar esses objetos complexos, nós devemos ou definir uma estratégia de relacionamento entre entidades ou usar um conversor de tipo. Mas, por hoje, é só isso que a gente vai fazer, para que o vídeo não fique longo demais. No próximo vídeo, nós vamos justamente criar o conversor de tipo e finalizar a nossa database. Tchau, 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 tchau.